BANDA E CANTOS 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 Não te entendo Não deixo nosso amor ir com o vento Eu não vou suportar o sofrimento Essa paixão é coisa de momento Às vezes choro, porque não quero enxergar a verdade Vou ter que conviver com a saudade Você sempre vai embora mais tarde Se não me ama, porque ainda vem dormir na minha cama Porque não me falou toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade Se não me ama, porque ainda vem dormir na minha cama Porque não me falou toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade Banda Encantos Não te entendo, não deixo o nosso amor em convento Eu não vou suportar o sofrimento Essa paixão não é coisa de momento Às vezes choro, porque não quero enxergar a verdade Vou ter que conviver com a saudade Você sempre vai embora mais tarde Se não me ama, porque ainda vem dormir na minha cama Porque não me falou toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade Se não me ama, porque ainda vem dormir na minha cama Porque não me falou toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade Banda Encantos Ela sempre surpreende, me enlouquece, comparece na cama Sem cobranças, me ama, é amante que todo momento sonha Mas minha namorada é linda, é parceira em tudo É a melhor do mundo Minha melhor amiga Sabe dos meus passos e não tem problema Que ela não resolva com um abraço Eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se tenho as três em você Banda Encantos Ela sempre surpreende, me enlouquece, comparece na cama Sem cobranças, me ama, é amante que todo momento sonha Mas minha namorada é linda Mas minha namorada é linda, é parceira em tudo É a melhor do mundo Minha melhor amiga Sabe dos meus passos e não tem problema Que ela não resolva com um abraço Eu tenho as três em você Eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se tenho as três em você Se tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se tenho as três em você Amante, amiga e namorada Banda Encantos Vento frio, uma madrugada Levanto e fico ao pensar Por que se foi? Por que quis assim? Magoando, estou chorando Sofrendo, lamentando tanto Porque eu te amei Saber Ah, eu me entreguei Tento me controlar Evitando não chorar Mas por dentro de mim Estou tão mal Diz pra mim Isso é um sonho Isso é um sonho As lágrimas que caem no meu rosto São de alegria e não de dor E eu demais E eu demais Por dentro estão chorando O pior foi Eu te amei Manda Encantos Manda Encantos Eu esperava Eu esperava que você Iria machucar O meu coração O meu coração Eu esperava que você Eu esperava que você Dentro estou chorando O pior foi Eu te amei Eu te amei Diz pra mim Que isso é um sonho As lágrimas que caem no meu rosto Eu te amei